E ó, eu já disse que a gente vai falar sobre síndrome de burnout, né? E a gente vai começar a falar já sobre esse assunto. Por que não tá fácil? A gente sabe que os esforços diante do trabalho precisam ser redobrados num momento como esse. A gente tá vivendo um momento delicado e esse momento exige muita energia e muitas vezes acaba gerando situação de forte estresse, né? E se os episódios estressantes tornam-se frequentes, a gente pode não só afetar o nosso desempenho profissional, mas também a nossa saúde mental e física. Então, é por isso que hoje eu converso com a Isabela, que já passou pela síndrome de burnout, vai nos ajudar a entender como é que esse transtorno ocorre e como evitar o esgotamento profissional e também com a doutora Ana Paula Pena Dias, que é neurologista maravilhosa. Então, as duas aqui, olha, via Skype, duas amigas lindas que eu amo muito. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada, Cláudia. Que alegria estar aqui com você e com toda a sua audiência. Doutora também, Ana Paula, querida amiga. Que bom, que bom estar aqui com vocês. Eu também digo mesmo. Cláudia, que alegria estar aqui para falar de um tema tão importante com a Isabela, que adoro, que admiro, e com você, que é uma querida amiga também. Que joia. Isabela, você está tão linda, a grávida. Sempre foi, Isabela, maravilhosa. Mas agora a grávida está linda. E com um rostinho só no Skype, ninguém nem diz, né? Porque ela está fininha, não inchou, está maravilhosa. Qualquer hora eu vou te trazer para fazer uma pauta aqui sobre essa maternidade em boa forma. Maravilha. Conte comigo. Hoje eu estou completando 31 semanas. Então, já, já, Angelina está aí. Mas eu já estou com um barrigão, tá? Eu só não vou levantar aqui, porque senão pode ser que desmonte aqui o equipamento, mas está um barrigão. Ei, parabéns, coisa linda. Vamos lá. Síndrome de burnout. Antes da Isabela contar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela, eu quero ouvir da doutora Ana Paula Pena. O que é a síndrome de burnout, doutora? Então, a, Cláudia, a síndrome de burnout, ela é uma doença neuropsiquiátrica, né? Que é um esgotamento mental e físico associado ao trabalho. Então, é uma doença ocupacional, tá? As pessoas confundem um pouquinho e acham que é qualquer esgotamento. Mas o burnout é uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, né? Então, o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de estresse vai levando a uma série de sintomas, sintomas físicos, sintomas aí cognitivos, onde o paciente começa a ter falhas de memória, brancos, né? A própria Isabela conta o branco que ela teve no ar também. A pessoa pode ter sintomas de depressão, de ansiedade. Então, sintomas também emocionais importantes, todos causados pelo excesso, né? Então, a grande questão aí é o excesso. Ok. Eu sempre acho importante, e aí eu quero perguntar pra vocês, a gente considerar no nível de estresse, de trabalho, as donas de casa, que às vezes são desconsideradas porque trabalham em casa. Mas às vezes a carga é grande, né? O estresse é pesado também porque muitas vezes elas acabam achando que tem que dar conta de todas as coisas. A síndrome de burnout pode acontecer também numa dona de casa, doutora? Sim, se nós considerarmos que o trabalho de casa é um belo de um trabalho, né? Agora nós que estamos aí na pandemia, muitas pessoas ficaram sem ajudante. Quem tinha ajudante em casa ficou sem ajudante. Então, começou até a dar mais valor pra esse serviço, as pessoas que trabalham fora. E aquelas pessoas que são realmente dona de casa sabem o quanto de trabalho está envolvido no cuidado de uma casa, de filhos e tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma que o trabalho doméstico é também considerado um trabalho, sem dúvida. Perfeito. Isa, me lembro a última vez que a gente se encontrou, você contando a sua rotina, que você dormia, se eu não me engano, às quatro da tarde pra acordar à uma da manhã, não era assim? Você acha que a sua síndrome de burnout também teve a ver com essa inversão do relógio biológico? Claudia, tenho certeza. Quando você coloca o seu corpo pra trabalhar em condições muito difíceis, o seu corpo já estará exercendo um papel que deveria ser normal, mas com o dobro ou triplo de exigência. Então, uma coisa é você dormir oito horas e trabalhar durante o dia. Outra coisa é você dormir, tentar, né? Dormir durante o dia e trabalhar à noite. Então, biologicamente, o seu corpo vai estar exigindo muito mais de você, fisicamente e cognitivamente. Sobre as trabalhadoras de casa, Claudia, se você me permite, são as trabalhadoras invisíveis. Fazem um trabalho fantástico. É imensurável o número de horas que as mulheres trabalham dentro de casa. E, especialmente, depois de muita pesquisa que eu fiz, viu, Clau? As mulheres, numa proporção de seis pra quatro, têm mais burnout do que os homens. Uma média de seis pra quatro. E duas dicas, se eu já puder dar pra mulherada poder reconhecer, se já está num caminho de esgotamento, duas coisas. Uma, quando fala da agenda o tempo inteiro, sabe? Quando o assunto é trabalho. E, segundo, quando não lava o cabelo. Quando não lava o cabelo. Agora eu fiquei curiosa, mas eu acho que a turma toda em casa ficou curiosa também. Então, você vai falar sobre essa questão daqui a dois minutinhos. Eu vou dar um recado e eu quero descobrir qual é essa relação de não lavar o cabelo com a síndrome de Banalte. Eu volto já já com a doutora Ana Paula Fena e com a Isabela Camargo. Papo bom, interessante, que a gente precisa realmente aprender. Esse é um alerta pra todas nós, tá? Vamos voltar aqui com a doutora Ana Paula Fena e Isabela Camargo. Isa, essa coisa de lavar o cabelo me impressionou. Como é que é isso? Clau, é assim. O burnout é a ausência de si mesmo. É quando a pessoa ama tanto o trabalho ou ela é tão exigida no trabalho que ela vai se esquecendo de si. Então, é a falta de autocuidado, que é aquilo que só você pode fazer por você. No caso do cabelo, é uma relação que eu faço indireta, mas que tem muita verdade por trás desse detalhe. Porque a mulher, quando ela deixa de se cuidar, significa que ela já está no limite de todas as forças. E quando eu falo em relação ao cabelo, é que aí ela está com tão pouca energia que ela vai usar o tempo, tomar banho e já ir correndo fazer alguma outra coisa. Então, é só aqui um detalhe, mas que já coloque em estado de atenção todas que estiverem nos ouvindo, tá? Se ficar sem energia até pra lavar o cabelo, é porque já tem aí outros sinais que já estão tentando te chamar pra um caminho de esgotamento profissional. Perfeito. Doutora Ana Paula, eu fico pensando que existem mulheres que estão agora, nesse momento, em dúvida, porque são workaholics, amam o trabalho, mas, de repente, acham que nunca vão ter uma síndrome de burnout. Ela acomete a qualquer pessoa ou existe a predisposição, algum fator genético, biológico? Então, Cláudia, só se me permite, eu queria só complementar o que a Isa disse, assim, né? Como é importante a gente ouvir as pessoas que passam pelo problema, né? Porque, por exemplo, essa questão do autocuidado do cabelo é uma sensibilidade, né? Da Isa que, puxa, é uma tremenda profissional e contribui de forma incrível pra saúde mental das pessoas, porque é o tipo de coisa que não tá escrito em lugar nenhum, né? É só quem passou mesmo que sabe, né, Isa? Por isso que ela faz um trabalho incrível. Tem um outro ponto também que eu gosto bastante. Então, assim, aí, já aproveitando, né, já quero dizer que o livro da Isa que tá lá atrás já dá um tempo, eu indico pra todo mundo que tá passando por esse problema, porque esse livro é maravilhoso, fantástico. E, além disso, tem o Leandro Teles, né, Isa, o Cláudio, que é o nosso colega neurologista, que também fala bastante de burnout. Ele tem um livro muito interessante, né, que é Os Novos Desafios do Cérebro, que ele fala bastante do burnout também. E o Leandro faz uma analogia interessante, que ele fala que é como se o burnout fosse o disjuntor que caiu, né? Então, o disjuntor caiu e deu uma pane, né? E aí, já respondendo a sua pergunta, Cláudio, realmente isso acontece com as pessoas que amam demais o trabalho, né? Então, isso não significa que, ah, então eu vou largar minha profissão, eu vou largar de ser médica, de ser enfermeira, de ser jornalista e vou procurar fazer outra coisa. Não, nem sempre. Muitas vezes é o fato de você saber se relacionar melhor com a sua profissão, saber se relacionar melhor com o seu tempo, né? E aí, por isso, o trabalho da Isa é tão importante na questão da forma como a gente se relaciona com o tempo, da forma como a gente faz pausas, da forma como a gente se cuida, né? E não, a gente não tem uma característica genética para o burnout, tá? Tem uma questão, sim, genética relacionada à ansiedade, a transtornos mentais, à depressão, isso sim. Agora, isso relacionado ao trabalho vai de acordo com muitos outros fatores, né? A autocobrança, a cobrança de chefes, o ambiente organizacional que você está, né? A sua cobrança pelas questões financeiras. Então, a própria educação financeira, que é uma questão que o Tiago Godoy, né? Que é o marido da Isa, o pai da Angelina, fala tanto que eu também sou fã, porque é importante a gente ter educação financeira, porque nem sempre ter mais significa que vai ser algo melhor para nós. Então, tudo isso está interligado. Perfeito. Você se cobrava muito, Isabela? Sim, Cláudio. Essa é uma característica muito comum em quem acaba se esgotando profissionalmente. Existem dois tipos de cobrança. Aquela que é de fora para dentro, as cobranças normais de todas as profissões, e tem a cobrança interna, em que você sabe também que qualquer deslize que você cometer, você já está já na rua. Então, existem profissões em que você é mais exigido e mais cobrado. É importante lembrar que o burnout, existe um grupo mais sensível ao burnout. Como se tinha perguntado, né? Uma característica biológica. Não, mas grupo sim. Então, médicos, os profissionais da área da saúde em geral, policiais, jornalistas, cuidadores, todos aqueles que estão ligados, direta ou indiretamente, com a vida de alguém, estão sob mais pressão e não podem errar. Então, um médico não pode errar, um jornalista não pode errar, um advogado não pode errar, um economista não pode errar. Ou seja, está lidando com elementos muito importantes para a vida de outras pessoas. Então, respondendo, Cláudia, sim, eu me cobrava muito, porque eu sabia que qualquer deslize de informação, eu poderia colocar um grupo infinito de pessoas em risco. Então, existe, sim, uma cobrança muito grande. Mas só mais um ponto em relação à síndrome de burnout, que é um nome novo para um problema antigo, é igual o bullying, eu gosto de falar isso, bullying é nome novo para um problema antigo também, mas é o esgotamento. Não é um problema novo, sempre existiu. Mas, profissionalmente, ganhou a chancela da Organização Mundial da Saúde em 2019. Então, nós não estamos falando de uma frescura, não é mimimi, não. É a consequência da sua negligência consigo. Porque ou você faz demais e não vê as consequências em abrir mão de si para só trabalhar, ou você é obrigado. Então, sempre tem esses dois elementos. Claro que a gente não pode deixar passar. Perfeito. Isa, a doutora Ana Paula Pena falou do doutor Leandro Teles, lembrei de um livro dele que fala, ah, se eu soubesse. Se você soubesse que poderia desenvolver a síndrome de burnout, teve algum momento em que você sentiu o primeiro toque, assim, o primeiro indício de que você estaria entrando nessa síndrome, nesse esgotamento? Clau, todos nós vamos recebendo sinais, né? Então, eu já estava há dois anos recebendo várias mensageiras pelo meu corpo, que são as dores. Dor de estômago, problema no intestino, problema nas pernas, problema na pele, vários problemas, taquicardia, falta de ar. Tudo isso são avisos do corpo querendo te chamar a atenção para o desequilíbrio. Está querendo te mostrar assim, olha, volta. Não é por aí, senão vai dar ruim. Então, eu fiquei dois anos tratando vários problemas com cinco especialistas diferentes e todos me diziam a mesma coisa. É o estresse do seu trabalho somado ao horário em que você trabalha. O que que acontece? A gente vai ouvindo mantras, né, Clau? Eu até gravei um TEDx sobre isso, que é a produtividade sustentável. A gente vai ouvindo muito os mantras, né, que você tem que superar os seus limites, vai na farmácia, toma uma supervitamina, uma anfetamina, como foi o meu caso. Não recomendo a ninguém. Então, dois anos ouvindo sinais de que meu corpo estava colapsando, até que chegou um momento em que eu colapsei. Eu tive um grande apagão ao vivo, enquanto eu fazia a previsão do tempo em um jornal, e ali eu entrei em pré-infarto. Eu fui para o psiquiatra depois do apagão, já com o braço esquerdo adormecido, sob risco de convulsão. Percebe? Então, o meu corpo tentou avisar que tinha algo errado, muitas vezes, mas eu achei que não vai dar nada, né? Já passa, a gente não lida, né? Não, não é nada. Até que chegou um momento em que eu tive que parar. O protocolo, depois que você tem o diagnóstico do burnout, é se afastar do trabalho por, no mínimo, 15 dias, mas dependendo do seu nível de esgotamento, né, existe um espectro do burnout, de, vamos dizer, de 0 a 100, dependendo do nível maior que você está, 15 dias não são suficientes, porque o burnout não chega de um dia para o outro. E, Cláudio, só para encerrar aqui minha parte, passo para você, nós não estamos falando de um cansaço eventual, um fim de semana em que você trabalhou mais. Não, nós estamos falando de anos de ausência de si mesmo, de negligência. Perfeito. Doutora, a Isabela acabou de falar de medicamento, ela até citou anfetamina, né? E a gente sabe que, principalmente, os jovens estão fazendo uso até de forma recreativa. Eu queria que, daqui a pouquinho, você falasse um pouco sobre os perigos desses medicamentos, que, de alguma forma, aceleram o metabolismo, né? Puxam demais aí o nosso foco, a nossa atenção, de que forma eles podem prejudicar o nosso corpo como um todo. Me dá dois minutinhos e eu volto já para a gente continuar, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, de volta com as meninas maravilhosas, doutora Ana Paula, Isabela Camargo. Medicamentos, esses aí que ajudam no foco, na atenção. Eu estou falando de medicamento, tá, gente? Não produto natural. Anfetaminas, inclusive. Podem ser prejudiciais? Podem contribuir para uma doença como essa? Cláudio, sem dúvida nenhuma, né? Assim, e infelizmente, a gente tem visto cada vez mais, né? A coisa do uso indiscriminado dessas medicações. Muitas vezes uso por conta própria, né? Às vezes, sim, prescrito por profissionais não tão éticos, assim. Enfim, mas a gente tem aí o uso dos estimulantes, né? Anfetaminas, ritalina, venvanse, por aí vai. Enfim, todos aqueles remédios que, teoricamente, aumentam a sua produtividade, né? Hoje, a gente tem uma coisa que a Cintia Alves, uma psicóloga que eu adoro. Outro dia, a gente fez uma live que ela falou que ela detesta a palavra alta performance, né? E aí, a gente começa a pensar. Eu falei, olha, eu não tinha pensado, mas eu também não gosto dessa palavra. Porque essa coisa da alta performance, de você produzir mais e metas e tal, Isso realmente tem estimulado uma geração toda, principalmente os mais jovens, a uma coisa de ter que produzir excessivamente e dormir pouco, né? Então, isso vai realmente fazendo essa redução de sono, porque você encurta o sono para poder produzir mais e tomando remédios e tal. Se me permite, Cláudio, a coisa do home office também acabou contribuindo bastante para o burnout, né? Porque as pessoas, aquelas que tinham limite, que conseguiam encerrar o expediente às 5, 6 da tarde e ir embora, com a coisa do home office, né? Pela pandemia, muita gente acabou não conseguindo colocar esses limites e acabam ficando à disposição das empresas, dos clientes o tempo todo, né? E aí não desligam, não desligam o celular, não desligam o e-mail, enfim. E esse excesso de disponibilidade está muito ligado também ao burnout. Perfeito. Isabela, dormia pouco, né? Porque você tinha um horário esquisito, mas mesmo assim, você ainda aproveitava o seu dia para fazer muitas outras coisas, não era? Você era uma dessas jornalistas de alta performance? Cláudio, na verdade, você tem que viver numa eterna adaptação, né? O que eu fazia durante o dia era o que qualquer mulher tem que fazer, né? Fazer mercado, limpar a casa e estudava, eu também estudava. Então, é difícil quando a gente fala sobre alta performance, né? Vai depender muito das características de cada pessoa e do estilo de vida, das condições, inclusive, financeiras que ela tem, né? Porque, por exemplo, enfermeiras que trabalham à noite também trabalham durante o dia. Muitos profissionais que trabalham à noite têm que ter dois trabalhos ou até três. Eu já entrevistei mais de 4 mil pessoas que tiveram burnout, então, assim, tem perfis muito diferentes. Agora, quando você toma uma anfetamina para dar conta de um modelo de trabalho que já é insustentável, é a mesma coisa que você colocar pneu novo num carro sem motor. Você não vai longe. E, no meu caso, foi recomendado por um especialista. Então, o que isso significa? Que, para esse especialista, é normal você colocar anfetamina num trabalhador que é de alta performance, ou seja, está entregando, está fazendo todo o seu trabalho. Mas, para outros, não. Então, naquele momento em que eu estava extremamente frágil, com medo de perder o emprego, com medo do erro, ou seja, eu estava fazendo uma força tremenda para dar conta daquilo que eu fazia antes sem tanto prejuízo. Para ele, normal me dá a anfetamina. E eu tomei, achando que eu estava fazendo um bom negócio. Na verdade, eu só aumentei os riscos de um modelo insustentável. Então, muitas vezes, vamos buscar na farmácia remédios e anestésicos para suportar o insuportável. Então, a síndrome de burnout, você consegue prevenir o esgotamento fazendo escolhas, se conhecendo. Você começou, Cláudia, falando sobre presença, o estado de presença. Então, se o burnout é ausência de si mesmo, significa, então, que eu não estou prestando atenção no que meu corpo está me dizendo. Então, para você evitar o esgotamento, você precisa se incluir na própria agenda. Para se incluir na agenda, você vai ter que excluir coisas que não permitem que você se cuide. E, assim, outras dicas mais, não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, mas em relação ao sono, como você me perguntou, quem dorme mal, vive mal. E a maior parte das pessoas com quem eu já conversei hoje, que trabalham de madrugada, e tem milhares de profissionais que trabalham de madrugada, acabam desenvolvendo vários tipos de distúrbios alimentar, mental e físico, porque o corpo está trabalhando em uma carga excessiva, uma carga muito diferente do que o corpo poderia trabalhar. Perfeito. Doutora, pelo ponto de vista da medicina holística, né, que analisa o ser humano de forma integral, tem todo esse lado que Isabela passou para a gente, mais, a medicina, o neurologista, ele indica algum caminho nos primeiros sinais, além de toda essa readaptação da vida? Ah, sem dúvida nenhuma, né? O que a gente precisa justamente, diante de um quadro desse, Cláudia, é entender que aquela pessoa doente, ela precisa mudar muitos aspectos da sua vida, né? Não é só se afastar do trabalho. E isso tem muitas coisas incríveis no livro da Isabela, por isso que eu gosto bastante, porque fala alimentação, né? Quer dizer, você não adianta, porque a pessoa que está no burnout, Cláudia, geralmente está comendo muito mal, né? Está comendo um sanduíche, está comendo coxinha, está comendo fritura, refrigerante, está se entupindo de coisa que não dá, porque o próprio estilo de vida, ele é estressante, ele te puxa para uma alimentação pior. Essa pessoa não está fazendo atividade física, ela precisa retomar um programa de atividade física, essa pessoa, ela precisa retomar a questão da sua espiritualidade, né? Olhar para dentro, é super importante, ela não necessariamente trabalhar uma religião, mas a sua espiritualidade, que são conceitos diferentes, a questão da meditação é uma coisa que ajuda demais nesse processo, a psicoterapia, né, Cláudia, para entender o que lá dentro levou a pessoa a chegar nesse ponto, né? Geralmente isso tem um excesso de cobrança e outras questões da sua história. Enfim, são muitos aspectos que precisam ser olhados, além de, muito provavelmente, uma medicação, um médico, né, o afastamento do trabalho e tudo isso. Perfeito. Gente, infelizmente, tudo que é bom durar pouco, né, o nosso tempo voou aqui, porque a gente tem duas maravilhosas comunicadoras e com tanta experiência para compartilhar com a gente, mas eu já peço para que vocês voltem, para a gente falar mais sobre esse assunto. Foi uma alegria recebê-las, mesmo que via Skype, poder alertar aí a todas as nossas telespectadoras e telespectadores, tá bom? Muito obrigada, Isabela, muito obrigada, doutora Ana Paula. Obrigada, Cláudia. Vou passar o contato delas. E, ó, gente, o livro da Isabela realmente é maravilhoso. Dá um tempo, você precisa ler e precisa dar um tempo aí na sua vida. E a doutora Ana Paula Pena está no DR, a Ana Paula Pena. Isabela no Instagram é Isabela com dois Ls Camargo Real, tá bom? Vamos ficar cercado de gente boa. Gente boa faz a nossa vida cada vez melhor, certo? Então, vamos lá.